E aí, vira FC DJ Guiz 7 O mais brabo da Zona Oeste É o fuso de mandato E o gato com o restante Leva a mão 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 Ebola 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 Pironha Tá com fogão na xochota Tá com fogão na xochota Ebola, ebola piranha Tá com fogão na xoxota Tá com fogão na xoxota Tá com fogão na xoxota Ebola, ebola piranha E aí vira F6 DJ Guizete O mais brabo da zona oeste Levanta a mão 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 Ebola, 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 ebola piranha Ebola, 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 ebola piranha Ebola, 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 ebola piranha Ta com fogão na xoxota Ebola, ebola piranha Tá com fogão na xoxota, tá com fogão na xoxota, tá com fogão na xoxota Ebola, ebola piranha